Em um intervalo de 72 horas, a polícia civil de Viamão prendeu três criminosas especializadas em furtos a estabelecimentos comerciais. A primeira a ser detida foi a mulher que aparece nessas imagens. Ela é flagrada saindo de uma loja com um carrinho, cheio de roupas e objetos sem pagar. Em outra gravação, ela tenta se aproveitar de um momento de distração dos funcionários e invade o espaço onde fica o caixa. Quando se prepara para sair, dá de cara com uma vendedora que se assusta. Ela foi presa em flagrante por furto qualificado e no outro dia, na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória e foram deferidas as cautelares diversas da prisão. Portanto, ali ela tem uma série de regras que ela tem que cumprir, como, por exemplo, informar em juízo onde ela está, alterações de telefone, não cometer novos crimes, até que se desdobre o processo judicial, até porque ela é tecnicamente primária. A mulher de 30 anos de idade já foi presa mais de 10 vezes. Mesmo assim, foi solta na audiência de custódia. As outras duas criminosas que foram detidas aparecem nesses registros. A dupla estaciona o carro e caminha até uma loja de departamentos. 20 minutos depois, quando se preparavam para fugir, uma viatura da polícia civil se aproxima e efetua a prisão em flagrante. A nossa equipe foi acionada pelos seguranças da loja, estávamos muito próximos do local e imediatamente já fizemos a abordagem. Elas tinham escondido muitas roupas da loja nas suas vestes, então já estavam se dirigindo a este veículo que tinham deixado num estacionamento, num posto próximo do local. Ao revistarmos o veículo, encontramos dentro deste carro também muitos itens com etiqueta e sem procedência de uma outra grande loja de departamentos que existe num shopping aqui da região metropolitana. Elas haviam sido presas em flagrante no dia 11 de maio, essas mesmas duas mulheres agindo em coautoria nessa mesma outra loja de departamentos. E nesse dia, na audiência de custódia, também foi concedida a liberdade provisória a elas, sendo aplicadas as cautelares diversas da prisão. O que acontece é que 12 dias após, elas já estavam aqui no município de Viamão praticando novos crimes. A polícia recuperou as roupas que haviam sido furtadas. A dupla que foi presa no estacionamento da loja de departamentos aqui em Viamão, também já foi detida em Porto Alegre, Caxias do Sul e em outras cidades do interior do estado. Elas sempre atuam em dupla ou em grupos de até quatro pessoas. A polícia acredita que o objetivo é sempre revender as roupas roubadas no mercado paralelo. Quem adquire essas roupas, quem compra uma roupa que custa, por exemplo, 200 reais por 30 reais uma roupa com etiqueta, também está cometendo crime. Isso é o delito de receptação. E além de estar cometendo crime, de correr o risco de eventualmente responder a um processo criminal, também está fomentando esse tipo de prática criminosa. Então é importante que as pessoas tenham consciência de que não devem ser adquiridos esses produtos. Os comerciantes que foram vítimas podem entrar em contato direto com a delegacia de Viamão. Às vezes os comerciantes até se deparam com essa situação e acabam não registrando a ocorrência. Mas se eu não tenho registro, a formalização da prática deste crime, eu não consigo instaurar o inquérito, eventualmente fazer a prisão em flagrante e gerar os antecedentes criminais que são tão necessários para nós comprovarmos que essas pessoas vivem da prática criminosa. Eles fazem do cometimento de crimes o meio de sustento, o meio de vida deles. Então nós temos que gerar uma forma de parar essas pessoas e também passar essa mensagem de que no que concerne ao nosso trabalho, da Polícia Civil, nós estamos trabalhando pela repressão qualificada, com muito rigor desse tipo de delito, para que não haja justamente essa sensação de impunidade. É, só a delegada...